Você está no Jornal do Rio de Janeiro. Essa foi uma semana agitada no Brasil e no Olo. No Brasil, a Polícia Federal cumpriu 34 mandados por ordem do ministro Alexandre de Moraes do STF, todos referentes à Operação Lesa Pátria, que tem como alvos suspeitos de financiar e fomentar os atos do suposto golpe no dia 8 de janeiro. Segundo informações, são três mandados de prisão preventiva, sete de monitoramento e 24 de busca e apreensão. O capitão Assunção do PR, um dos mais votados do Espírito Santo, foi preso pela PF em uma igreja. No momento da prisão, o otivo ainda era desconhecido. Também teve a estreia do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Dino votou para condenar 15 réus do 8 de janeiro, apenas que variam entre 14 e 17 anos de cadeia. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin subiu o tom em um pronunciamento na Assembleia Federal e deixou claro que se a OTAN atacar o país, a resposta será trágica e que vai usar armas nucleares. Tudo isso ameaça o conflito com armas nucleares e a destruição da civilização. Será que não entendem? Em 2023, a Rússia já tinha movido armas nucleares em Belarus, mas os Estados Unidos haviam dito que não haveria riscos de serem usadas. Para mais notícias, acompanhe no nosso site, página do YouTube, Instagram e Facebook. Até lá!